Oi, então, dessa vez eu vim aqui ler A Organização das Massas Operárias contra o Governo e os Patrões. Texto de autoria do Eric Malatesta, ele escreveu para o Agitacione de Anconi em 1897, e a tradução desse texto se encontra tanto no Escritos Revolucionários, o livro, e eu também achei aqui no site do Marxist.org, então vou estar lendo aqui por esse site, vou também linkar o site aí na descrição. Vou começar aqui logo a leitura. Nós já o repetimos. Sem organização livre ou imposta, não pode existir sociedade. Sem organização consciente e desejada, não pode haver nem liberdade, nem garantia, de que os interesses daqueles que vivem em sociedade sejam respeitados. E quem não se organiza, quem não procura a cooperação dos outros e não oferece a sua, em condições de reciprocidade e de solidariedade, põe-se necessariamente em estado de inferioridade e permanece uma engrenagem inconsciente no mecanismo social que outros acionam a seu modo e em sua vantagem. Os trabalhadores são explorados e oprimidos porque, estando desorganizados em tudo que concerne a proteção de seus interesses, são coagidos, pela fome ou pela violência brutal, a fazer o que os dominadores, em proveito dos quais a sociedade atual está organizada, querem. Os trabalhadores se oferecem, eles próprios, enquanto soldado e capital, a força que os subjuga. Nunca poderão se emancipar enquanto não tiverem encontrado na união a força moral, a força econômica e a força física que são necessárias para abater a força organizada dos opressores. Houve anarquistas, e ainda há, que, ainda que reconhecendo a necessidade de organização na sociedade futura, e a necessidade de se organizarem agora para a propaganda e para a ação, são hostis a qualquer organização que não tenha por objetivo direto a anarquia, e não siga os métodos anarquistas. E alguns se afastaram de todas as associações de resistência existentes, consideraram quase uma defecção tentar organizar novas associações. Para esses camaradas, todas as forças organizadas em um objetivo que não fosse radicalmente revolucionário, seriam, talvez, subtraídas à revolução. Acreditamos, ao contrário, e a experiência já nos mostrou isso muito bem, que seu método condenaria o movimento anarquista a uma perpétua esterilidade. Para se fazer propaganda, é preciso estar no meio das pessoas. É nas associações operárias que o trabalhador encontra seus camaradas, e, em princípio, aqueles que estão mais dispostos a compreender e a aceitar nossas ideias. E mesmo que se quisesse fazer intensa propaganda fora das associações, isso não poderia ter efeito sensível sobre a massa operária, excetuando um pequeno número de indivíduos, mais destruídos e capazes de reflexões abstratas e de entusiasmos teóricos. O operário não pode chegar de uma só vez à anarquia. Para se tornar anarquista de modo sério, e não somente de nome, é preciso que comece a sentir a solidariedade que o une a seus camaradas. É preciso que aprenda a cooperar com os outros, na defesa dos interesses comuns, e que, lutando contra os patrões e capitalistas, são parasitas inúteis, e que os trabalhadores poderiam assumir a administração social. Como compreende isso, o trabalhador é anarquista, mesmo que não carrega o nome. Por outro lado, favorecer as organizações populares de todos os tipos é a consequência lógica de nossas ideias fundamentais, e, assim, deveria fazer parte integrante do nosso programa. O partido autoritário, que visa controlar o povo para impor suas ideias, tem interesse em que o povo permaneça massa amorfa, incapaz de agir por si mesmo, e, consequentemente, sempre fácil de dominar. É lógico, portanto, que só deseja um certo nível de organização, segundo a forma que ajude na tomada do poder. A organização eleitoral se espera atingir seu objetivo pela via legal. A organização militar se conta com ação violenta. Nós, anarquistas, não queremos emancipar o povo. Queremos que o povo se emancipe. Nós não acreditamos no fato imposto, de cima, pela força. Queremos que o novo modo de vida social saia das entranhas do povo e corresponda ao grau de desenvolvimento atingido pelos homens e possa progredir à medida que os homens avançam. Desejamos, portanto, que todos os interesses e todas as opiniões encontrem, em uma organização consciente, a possibilidade de se colocar em evidência e influenciar a vida coletiva, na proporção de sua importância. Nós assumimos como objetivo lutar contra a atual organização social e destruir os obstáculos que se opõem à realização de uma nova sociedade, onde a liberdade e o bem-estar estarão assegurados a todos. Para perseguir este objetivo, unimos-nos em partido e procuramos nos tornar os mais numerosos e os mais fortes possível. Mas os outros também estão organizados em partido. Se os trabalhadores permanecessem isolados, como tantas unidades indiferentes umas das outras, ligadas a uma cadeia comum, se nós mesmos não estivéssemos organizados com os trabalhadores enquanto trabalhadores, não poderíamos apenas nos impor. E então, não seria o triunfo da anarquia, mas o nosso. E não poderíamos mais dizermos anarquistas. Seríamos simples governantes, incapazes de fazer o bem, como todos os governantes. Fala-se com frequência de revolução, e acredita-se por esta palavra resolver todas as dificuldades. Mas o que deve ser? O que pode ser essa revolução a qual esperamos? Abater os poderes constituídos e declarar extinto o direito de propriedade. É desejável. Um partido pode fazê-lo além de suas forças. Conte com a simpatia das massas e com uma suficiente preparação da opinião pública. Todavia e depois, a via social não admite interrupções durante a revolução ou a insurreição, como queiram, e imediatamente após, é preciso comer, vestir, viajar, imprimir, tratar dos doentes, etc. E estas coisas não se fazem por si mesmos. Hoje, o governo e os capitalistas as organizam para delas tirar proveito. Quando eles tiverem sido batidos, será preciso que os próprios operários o façam, em proveito de todos. Senão, verão surgir, sob nome ou outro, novos governantes e novos capitalistas. E como os operários poderiam prover as necessidades urgentes, se eles não estão, agora, habituados a se reunir e a discutir, juntos, os interesses comuns, e ainda não estão prontos, de certo modo, a aceitar a herança da velha sociedade. Numa cidade onde os cerealistas e os donos de padarias tiverem perdido seus direitos de propriedade e, por conseguinte, o interesse em abastecer o mercado, será preciso, a partir do dia seguinte, encontrar nas padarias o pão necessário à alimentação do público. Quem pensará nisso se os empregados das padarias já não estiverem associados e prontos a trabalhar sem os patrões? E se, esperando a revolução, eles não tiverem pensado de antemão em calcular as necessidades da cidade e os meios de abastecê-la? Todavia, nós não queremos dizer que, para fazer a revolução, seja preciso esperar que todos os operários estejam organizados. Seria impossível, tendo em vista as condições do proletariado. Infelizmente, não é necessário, mas é preciso que, pelo menos, haja núcleos em torno dos quais as massas possam reagrupar-se rapidamente, tão logo elas sejam liberadas do peso que as oprime. Se a utopia é querer fazer a revolução somente quando estivermos todos prontos e de acordo, é ainda mais utópico querer fazê-la sem nada e ninguém. É preciso uma medida em tudo. Enquanto esperamos, trabalhemos para que as forças conscientes e organizadas do proletariado cresçam, tanto quanto seja possível. O resto virá por si só. Então, é isso. Esse foi o texto do Malatesta, lido por mim, como sempre, Renan. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei um tanto interessante. E é isso. Até mais.